A Justiça Divina Segundo o Espiritismo Semana Temática 2015 150 anos de O Céu e o Inferno De 30 de novembro a 4 de dezembro Confira a programação Segunda, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo Terça, O Código Penal da Vida Futura Quarta, Culpa e Responsabilidade Quinta, O Tribunal da Consciência Sexta, Esperanças e Consolações Semana Temática 2015 A Justiça Divina Segundo o Espiritismo 150 anos de O Céu e o Inferno Participe Realização, Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz Apoio, Livraria Espírita Antonina Xavier